E aí galera para quem nunca viu os dois modelos juntos o antigo ainda como Rossi que era esse aqui para o modelo novo CBC 023 que vocês acham muita diferença não o acabamento de uma para o acabamento da outra que uma arma com 10 anos que uma arma com menos de um ano de uso que que vocês acham diferença